Olá, hoje a gente está aqui para falar sobre o que se tornou um dos meus livros favoritos da vida, que é O Tempo e o Vento, o Continente, de Érico Veríssimo. Esse é o primeiro volume da saga O Tempo e o Vento, que vai contar a história, a trajetória da família Terra Cambará, usando como pano de fundo o contexto histórico do desenvolvimento do que hoje é conhecido como Rio Grande do Sul. Ou seja, aqui a gente tem uma obra de ficção, mas também embasada em muitos fatos históricos que aconteceram aqui no nosso país. E antes da gente começar falando sobre essa história, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, me seguir lá no Instagram também, onde eu sou bem ativa, então todos os dias eu compartilho um pouco da minha rotina, o que eu leio, o que eu assisto, os quebra-cabeças que eu monto. E no final do vídeo eu te convido a deixar um comentário aqui, que é a minha parte preferida, que é conversar com vocês. Bom, e aqui nesse livro a gente tem uma narrativa que alterna entre presente e passado. E o presente aqui, que é quando abre o livro, onde o livro começa, se passa no sobrado. E o sobrado é um casarão, né, que existe ali numa cidade do Rio Grande do Sul, que é habitado pela família Terra Cambará. Só que já de início desse livro a gente já está numa guerra, em uma guerra civil entre os republicanos e federalistas. Onde os republicanos queriam a república, e os federalistas, por sua vez, buscavam a implementação do regime parlamentarista. E em meio a essa guerra civil, temos as duas famílias conflitando, os Terras Cambarais e a família Amaral. E elas estão brigando ali pelo domínio, né, daquela cidade. A princípio a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Só que os Terras Cambarais estão nesse casarão aqui, e a gente está acompanhando essa família. E essa família que está presa nesse sobrado, então em guerra com essa outra família que são os Amarais, e essas duas correntes políticas brigando ali pelo controle daquela cidade, nós temos a Bibiana. E a Bibiana é a matriarca dessa família. Então nesse momento ela é uma senhora, bem idosa, que está ali se balançando na sua cadeira de balanço, e vai começar a pensar sobre toda a sua vida ali naquele local, inclusive naquela casa. E aí nós temos um corte, né, para o passado dessa história, que nós vamos entender como a família Terracambarais se originou. E aí nós fomos levados lá para 1700 e alguma coisa, mais ou menos ali em 1740, onde os jesuítas vinham fazer, né, as missões jesuísticas aqui no Brasil. Então eles catequizavam as pessoas, ensinavam sua religião, sua doutrina, seus costumes. E aqui nos territórios lá do Rio Grande do Sul, a gente sempre teve aquele conflito político muito intenso. Portugal e Espanha brigando por aquelas terras, tínhamos também ali o conflito com o Uruguai, em relação à região ali que é onde hoje a gente chama de Rio Grande do Sul. E em todo esse contexto fazia muito sentido para o Estado, para a Igreja Católica, enfim, para a coroa que detinha as nossas terras aqui, povoar aquela parte do país. E aí eles incentivavam essas missões jesuísticas justamente com esse fim. Então a gente tem a criação do povoado chamado Sete Povos das Missões. Esse povoado é fundado pela comunidade jesuítica e ele vai crescendo, se desenvolvendo e se tornando ali o que seria perto de uma vila mesmo. Então tem igrejas, casas estão sendo construídas, os índios estão aprendendo o idioma, que nesse caso era o espanhol, e acaba que as pessoas ali viviam em harmonia. Então as pessoas que se submetiam àquela doutrina, àquela região, tinham ali uma relação muito boa com os padres, entre os índios, moradores, enfim. Até que em um dado dia acontece que uma índia ali daquelas regiões sai fugida do local onde ela estava, enquanto povoado dos Sete Povos das Missões, só que ela está muito doente, ela está já a ponto de dar à luz e ela está muito mal. Acaba que ela consegue dar à luz a um menino, só que ela morre. E aí o menino já nasce órfão. Então os padres vão adotar ali aquele menino, ele vai ganhar um padrinho, que é um padre, que é o padre Alonso, e esse padre vai batizar ele de Pedro. E assim nós temos o Pedro Missioneiro. Pensando nos fatos históricos que estavam acontecendo no nosso país, a gente tem a implementação do Tratado de Madri, entre Portugal e Espanha. Então a Espanha acaba cedendo o território onde ficaram os Sete Povos das Missões para Portugal. Só que é claro que as pessoas que moravam ali não vão aceitar simplesmente sair das suas terras, porque agora aquelas terras eram dos portugueses. Então eles vão lutar, eles vão resistir para continuar com o seu território. Isso tudo vai dar em guerra, a coroa portuguesa não vai aceitar, porque ela vai querer, ela vai exigir aquelas terras para si. E aí a gente tem uma catástrofe. Muitas pessoas vão morrer desse povoado, inclusive o padre, que era padrinho de Pedro. E Pedro vai então fugir dali. Pedro, nesse momento, ele já é um homem adulto, então ele passou toda a sua vida ali naquele povoado. Ele aprendeu outras línguas, ele aprendeu a trocar vários instrumentos, ele aprendeu sobre o catolicismo, sobre os santos, enfim. Até que Pedro consegue fugir e nessa fuga ele vai parar num rancho, numa fazenda de uma família. E essa família são os Terras. E aí Pedro chega lá também muito machucado, aquela família é uma família bem tradicional ali do Brasil de 1700. Então eles têm uma filha, que é a Ana Terra. Ana Terra tem seus irmãos e seus pais, só que é aquela realidade onde a mulher sempre tem que ser submissa aos homens da casa, não tem muita oportunidade para fazer o que tem vontade por si própria, não tem muita oportunidade nem mesmo de falar aquilo que pensa, tomar as atitudes. Aquele contexto que a gente já sabe. Então a Ana acaba que vai achar o Pedro ali muito machucado, perto de um rio, vai chamar a família. A família, evidentemente, vai estranhar um pouco aquilo. Então aquele homem que é meio mexiço, meio índio, meio branco, isso porque a sua mãe era índia, mas seu pai provavelmente era um bandeirante ou alguma coisa desse tipo, era um homem branco. E aí vão ver que ele é um mexiço, vão ver que a língua dele é diferente, uma vez que lá no território dele era dominado, era de domínio dos espanhóis, e a família da Ana falava o português. E aí vai ter uma certa resistência natural. Mas aos poucos, Pedro vai ganhando a confiança e o espaço ali daquela família. Até que, resumindo muito a história, que é incrível, mas vai acontecer que a Ana vai engravidar de Pedro, isso não é um spoiler, porque está bem no comecinho do livro, e é a partir daí que se desenrola toda a história da família Terra com o Mará. Mas a Ana vai engravidar de Pedro, a família não vai aceitar isso, porque isso é uma desonra, né? A Ana não era casada com Pedro, enfim. E aí a família dela tem uma ideia, e a ideia que a família dela tem é de matar o Pedro. Então o filho da Ana, assim como o seu pai Pedro, já vai nascer também órfão. E aí órfão de pai, no caso. E a Ana batiza esse menino de Pedro também. E esse vai ser o Pedro Terra. Acontece que os conflitos políticos ali naquela região vão continuar, então aquela guerra entre portugueses, espanhóis, Uruguai, ali mais ao sul. Todo mundo brigando por aquelas posses de terras. Até que vai chegar um dia onde a família, né? O rancho ali da Ana também vai ser invadido. E aí acontece uma das cenas mais tristes que eu já li, onde a família da Ana vai ser atacada de uma forma muito, muito cruel. Ana vai conseguir fugir dali com o Pedro, que já era uma criança um pouco maior, mas é muito triste. Ela vai perder muitos parentes de uma forma bem sofrida mesmo. e acaba que ela vai ficar sozinha, sem casa, sem família, só com seu filho, Pedro. E vai aparecer um grupo de pessoas ali que estão em uma viagem perambulando para chegar em algum lugar. E essas pessoas vão ver a situação da Ana, vão ver como ela está e vão oferecer para que ela vá com eles também. Porque tem uma promessa que está sendo criada, um povoado ali próximo daquela região, e que eles estão doando terras. Estão oferecendo oportunidade para as pessoas povoarem ali aquele local e fazer uma espécie de vila, né? Construir uma vila. Ana, que não tem muito a perder, decide ir. E é assim que Ana chega a Santa Fé, que é a cidade onde vai se desenrolar todo o restante da história. Lá em Santa Fé, Ana é bem recebida, ela tem espaço, inclusive ela vira parteira ali daquele local. O seu filho também é bem recebido. Só que lá nesse local tem o Coronel Amaral. E o Coronel Amaral é como se fosse o chefe que ele mesmo se instituiu ali daquele local. É como se ele fosse um prefeito, onde ele mesmo se autopromoveu assim, porque a intenção dele é povoar aquelas terras, né? Fazer crescer, desenvolver, até que aquelas terras que ele considera como sendo tudo dele, propriedade dele, administração dele, chegue a um dia vir ser um povoado, uma vila, uma cidade. Então ele tem esse objetivo. E aí, tudo bem, o tempo passa, Pedro vai crescer, também vai constituir família ali naquele local, ele vai casar e vai ter dois filhos, o Juvenal e a Bibiana. Acontece que Bibiana é uma menina muito bonita, muito recatada, e o filho do Coronel Amaral, que foi quem recebeu o Anaterra e sua família e era o dono ali daquele local, é apaixonado por Ana. Ana não dá muita bola, assim, pra ele, mas como era natural que as mulheres tinham que casar, né? E casavam com uma idade muito cedo, toda a vila ali conspirava que a Ana e o filho do Amaral vão se casar em algum momento. Assim, o dia ia se passando naquele vilarejo onde as pessoas faziam muita agricultura mesmo, trabalhavam com gado, com plantações, enfim, naquela comunidade pequenininha, que foi se desenvolvendo aos poucos, que a gente acompanha mesmo desde a construção das ruas, dos cercados, como que as casas passaram a ser de madeiras pra casas de alvenaria. Enfim, a gente vai acompanhando mesmo o crescimento dessa cidade, o desenvolvimento. E, por pano de fundo, o Érico Veríssimo vai saltando e mencionando aqui como é que estava o contexto do Brasil nesse período. Então, a gente vai ter aqui notícias, né, de Dom Pedro II, por exemplo, e assim sucessivamente. Bom, o tempo vai passar, Ana Terra vai morrer, porque isso também não é um spoiler, porque aqui a gente vai acompanhar mais de 100 anos dessa família, então muitas pessoas vão morrer, afinal, faz parte do ciclo natural da vida. E aí, um dia, quando o Bibiana está com o seu pai, né, lembrando que Ana Terra é, então, a avó de Bibiana, eles vão estar ali no cemitério e vai aparecer um rapaz. E esse rapaz é um certo Capitão Rodrigo, o famoso Capitão Rodrigo da literatura brasileira. E o Capitão Rodrigo é, então, né, uma pessoa que lutou em muitas guerras, em muitas batalhas, chega ali em Santa Fé, não tem pretensão de ficar. Eu diria que o Rodrigo, ele é uma alma viajante. Então, ele é aquele cara que não casou, não teve filhos, não quer criar raízes fixas em algum lugar. Só que ele vê Bibiana, e quando ele vê Bibiana, ele vai se apaixonar perdidamente por ela e vai decidir que ele vai ficar em Santa Fé, porque ele vai casar com Bibiana e construir a sua família com ela. Pedro Terra não vai gostar nada disso, afinal, o Capitão Rodrigo chegou no povoado sem era nem beira, ninguém sabe o que conhece, sabe que ele lutou em muitas guerras, que ele bebia muito, que ele falava alto, que ele tocava violão. Então, ele não tinha nenhuma referência que desse segurança a Pedro Terra. Acontece que Bibiana também vai se apaixonar pelo Capitão Rodrigo. E aí, esse amor vai acabar que vai frutificar, mesmo com muitas pessoas contra, inclusive seus pais, mesmo com o filho do Amaral investindo pesado ali para casar com a Bibiana. Então, ele era um homem que tinha uma família influente, tinha muitas posses, e nem por isso Bibiana sequer pensou em se casar com ele. Então, ela decidiu que casaria com o Rodrigo e assim foi feito. E desse casamento da Bibiana com o Rodrigo, nós temos, então, finalmente, a construção da família Terra Cambará. Porque o Capitão Rodrigo era o Capitão Rodrigo Cambará. Bom, e é desse romance que nasce o conflito entre os Terra Cambará e os Amaral. Porque a família Amaral, sempre muito orgulhosa, né, e acostumada a controlar tudo ali, não vai aceitar muito bem que Bibiana, Terra, tenha escolhido o Capitão Rodrigo para se casar. Então, o Capitão Rodrigo e o próprio filho do Amaral vão ter vários conflitos ali, vão brigar mesmo, vão ter duelos, que naquele tempo era comum. O Capitão Rodrigo vai chegar a querer escrever o R de Rodrigo na cara do filho do Amaral. É, assim, uma coisa horrível e ao mesmo tempo muito divertida de se ler. E o que a gente tem aqui, então, é que a gente vai acompanhar, a partir de então, a Bibiana, durante toda essa sua paixão, né, essa sua vontade de viver esse casamento com o Capitão Rodrigo, sendo muito nova. Toda a sua vida, seus filhos, tudo que passou, até que a gente chegue àquele primeiro momento do livro, onde a Bibiana já é uma idosa, uma senhorinha, ali naquela casa que está naquela guerra civil entre republicanos e federalistas. Eu poderia contar muito dessa história, até porque esse livro aqui, ele é bem grosso, ele é bem grandinho, dá pra perceber o tanto que eu gostei dele, mas nada do que eu falo e tantos detalhes que eu conto faz jus ao que você vai encontrar aqui nesse livro se você parar pra lê-lo. A ideia aqui é justamente a gente acompanhar essa família ao longo de várias gerações, então, os filhos da Bibiana, os netos e assim por diante, e a gente perceber que cada pessoa tem a sua própria história. E aqui a gente começa a linkar com o tempo e o vento. Então, cada membro daquela família, cada geração, vai ter a sua própria vida, então, as suas próprias escolhas, o seu próprio caminho, o seu próprio casamento, as suas próprias dores, as suas próprias alegrias, mas em contrapartida, como um todo, como uma geração inteira, eles vão estar vivenciando várias coisas ali em conjunto, como as guerras, que era algo muito comum de acontecer aqui. E é interessantíssimo ler esses personagens, porque cada personagem construído aqui é muito único e é muito verdadeiro. Então, até falei sobre isso no Instagram, mas quando eu lembro dos personagens que eu li aqui, né, dos integrantes dessa família, eu lembro como se fosse alguém que eu realmente conheço na vida real, porque são personagens tão bem construídos, o que o Erico Veríssimo faz aqui é tão palpável, você acredita tanto, você fica tão imerso, que quando eu lembro desses personagens, é como se eu estivesse lembrando de alguém que eu realmente conheço, como se eu estivesse lembrando de uma história que eu escutei e que realmente de fato aconteceu. E não só os personagens que são protagonistas, que são os personagens dessa família, mas os personagens adjacentes, cordivantes, digamos assim, também são interessantíssimos. Então, por exemplo, em um dado momento aqui, em alguma das gerações aí que vai vir a partir da Bibiana, nós temos a presença de um médico, que é alemão. E esse médico aqui é sensacional, porque ele é uma pessoa europeia que veio parar numa vila pequena no interior do Rio Grande do Sul, no Brasil de 1800 e pouquinho. Então, ele vai ter uma perspectiva muito diferente da que nós, como brasileiro, tínhamos aqui. Então, ele vai trazer essas ideias que estavam muito mais fundamentadas, né, e aforadas na Europa para o Brasil daqui e as pessoas vão ficar, como assim, o que ele está falando? Por exemplo, sobre a arte. Então, ele vai falar sobre como, ele vai falar e ele vai lembrar sobre como era ir para os teatros, como era ouvir música, ouvir ópera. E as pessoas aqui não vão saber muito bem o que ele está falando, não vão dar muita importância. Inclusive, esse médico vai ficar muito amigo da Bibiana, bem mais lá para frente, quando a Bibiana já for uma senhorinha. E eles vão ter conversas muito engraçadas mesmo, muito curiosas, justamente por essa mudança cultural que eles vão ter. Então, por exemplo, só um exemplo de vários, vários que tem aqui. Mas, em um dado momento, esse médico vai pensar além do que ele pensa, como eu comentei, sobre a música, sobre os livros, que aqui no Brasil ele não encontra isso, então as pessoas não gastavam tempo ouvindo música, indo para óperas, indo para teatros, lendo livros. Ele vai falar um exemplo bem básico do dia a dia, que é como que as pessoas aqui, lá em Santa Fé, no caso, não decoravam suas casas, como as suas casas eram nuas. Por quê? Porque não tinham quadros nas paredes e não tinham tapetes no chão. E aí eu fiquei pensando, a cabeça de um europeu, naquela realidade que ele tinha, de ser um médico, enfim, é que você realmente teria uma casa e você se preocuparia em colocar quadros, em colocar tapetes, só que para as pessoas que estavam lá em Santa Fé nesse momento, elas estavam preocupadas em construir suas casas, elas estavam preocupadas com as chuvas que vinham, elas estavam preocupadas em ter um básico, em ter um mínimo, porque o Brasil estava começando a se desenvolver, então tudo aqui era muito escasso, tudo aqui era muito pouco, os nossos recursos eram muito poucos. Então, enquanto ele estava pensando em um quadro na parede, a maioria, né, aquela população mais pobre ali daquelas vilas, estavam pensando em construir finalmente sua casa. E muitas vezes passavam uma vida inteira para conseguir isso, como ainda é a realidade de muitas pessoas até hoje no Brasil. E outra coisa que através desse personagem Erico Veríssimo vai falar aqui é sobre o tempo. Então, como o tempo é relativo, como o tempo lá em Santa Fé em 1800, não é o mesmo tempo de lá na Europa em 1800, como o avanço cultural, principalmente o tecnológico, faz com que mesmo a gente desfrutando do mesmo tempo de relógio, o mesmo tempo de período, né, de tempo, nós como nação, como países, como cidades até mesmo, estamos em tempos muito diferentes. Então, não dá para se comparar, por exemplo, uma superpotência em 2023 com um país subdesenvolvido em 2023. Eles realmente estão vivendo tempos diferentes. Lá no país subdesenvolvido eles não vão ter saneamento básico e num país superdesenvolvido eles estão mandando, sei lá, foguetes para o espaço todo mês. Então, assim, são coisas realmente muito diferentes. E o cuidado e a forma com que o Eric Varissimo se dispõe a falar sobre o tempo aqui é muito interessante. Principalmente quando ele liga também esse ponto à família. Como eu comentei, essa história se propõe a contar a história de uma família. E é algo que, particularmente, eu paro para pensar muito sobre como cada um de nós temos uma história, temos uma família, temos um passado. E, principalmente, quando a gente pensa em pessoas idosas, por exemplo, nossos avós, enfim, se você não tem avós, mas quando a gente pensa em alguém com mais idade, você pensa, ah, a minha avó, ah, a minha avó nasceu em tal ano, viveu em tal cidade, e é isso. Mas não, aquela avó, aquele avô também teve sua história para contar, também teve suas dores, suas alegrias, também teve suas histórias de amor, também teve suas preocupações, também teve suas guerras pessoais e suas guerras civis. Então é muito interessante quando a gente lê um livro sobre isso e a gente está ali vivendo aquele momento com a pessoa desde quando ela era uma criança, passou a ser um adolescente, passou a ser um adulto, passou a ser... Chegou na idade, né, da velhice. Então, assim, é muito interessante. Eu poderia passar muito, muito tempo falando sobre esse livro porque eu realmente achei ele incrível. E, apesar do tamanho dele, você ler isso aqui voando. Essa edição aqui, eu confesso que eu preferia ter acesso àquela outra dos volumes, eram bem mais divididos, tinham vários livrinhos porque aqui a gente tem uma edição sem orelhas e a letra dela, a fonte dela, também não é das melhores. Embora não seja tão pequenininha assim, a fonte dela... O espaçamento é bom, mas a fonte é bem pequena e é um livro grande, então pesa. Mas, ainda assim, é melhor ter essa edição hoje em dia do que não ter nenhuma. Esse aqui é o primeiro volume, nós temos o volume 2 e o volume 3 porque é uma trilogia e eu estou muito, 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 muito empolgada para continuar. E antes de terminar esse vídeo, eu só quero dizer que a escrita do Érico Veríssimo é maravilhosa. Ele escreve de uma forma tão linda, tão linda, até coisas muito tristes, então, quando ele narra a guerra, que acontecem várias aqui, inclusive a gente vai ter a Guerra Farroupilha, vai aparecer personagens como o Anitta, o Giuseppe Garibaldi, mesmo quando ele fala sobre guerra, sobre campo de batalha, sobre fome, sobre miséria, sobre luto, é tudo tão bonito, é tudo tão tocante. Ele realmente consegue acessar as camadas da nossa alma e do nosso emocional, sabe? É muito satisfatório saber que a gente tem um autor desse nível aqui que contribuiu com a nossa literatura brasileira. Ai, que se inscreva no canal, comenta aqui embaixo para mim, me segue no Instagram e eu te vejo no próximo vídeo.